Já imaginou se a gente pudesse fazer só uma perguntinha para toda a humanidade? O que você quer para a sua vida? Pode parecer difícil responder assim, de bate-pronto, mas eu acho que no fundo todos nós queremos mesmo é ser felizes, concorda? E quando a gente cuida do nosso corpo e mente, a gente está um passo mais perto de momentos felizes. E é para isso que o De Bem Com Você da Vitate está aqui. Seja bem-vindo ao seu momento. Aqui você vai ter dicas práticas sobre saúde e bem-estar. E acima de tudo, esse podcast é um convite. Um convite para você ficar de bem com você. Eu sou Cris Dias e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento e autocuidado. Então, bora juntos em busca de mais qualidade de vida? A vida adulta nos recebe com uma série de decisões difíceis de fazer, né não? Para muitos, um grande questionamento é ter ou não ter filhos? E quando a resposta é positiva, a fertilidade é um ponto que merece atenção. Será que existe alguma dieta ou alimento que auxilia nesse processo? Hoje eu vou conversar com a nutricionista Natália Barros, especialista em fertilidade e gestação, e com a ginecologista e obstetra Beatriz Truits, especialista em reprodução humana. Com a ajuda delas, a gente vai entender alguns mitos e verdades e descobrir que hábitos de vida e de alimentação podem favorecer a fertilidade. Doutora Beatriz e Natália, sejam muito bem-vindas aqui no De Bem Com Você. Vieram de rosas lindas para falar sobre reprodução humana, sobre tentantes, sobre alimentação, na fertilidade, enfim, um papo muito orgânico e holístico também, porque engloba a mente, corpo, espírito, o psicológico também. Mas vamos começar pelo começo, né? Porque assim, eu acho que as pessoas só lembram dessa história de fertilidade quando elas estão pensando em ter filho, né? Antes ninguém pensa nisso, natural, tá jovem e tal. E aí quando você começa a pensar nisso, geralmente você pensa nisso quando você tá demorando a engravidar, né? Ou seja, quando tá começando a sair do roteiro, né? Aquela ideia, idealização de que você tem que você vai tentar e vai rapidamente, né? Depois que largou o anticoncepcional, conseguir engravidar e aí isso não acontece ou acontece muito depois do esperado. E aí as pessoas pensam nisso. A gente tá certo pensar nisso só a partir desse momento ou a gente tem que pensar na fertilidade de forma preventiva e antes desse momento? Então, Cris, as pessoas estão pensando cada vez mais tarde sobre isso, né? A média hoje das mulheres é do primeiro filho a 31 anos. Se a gente for ver a geração dos nossos pais, né? Eu tive filho com 28, as pessoas hoje em dia falam, nossa, que nova. Que nova. De fato, né? Mas na fisiologia, nosso ápice reprodutivo seria entre 22 e 25 anos. E isso não tem como empurrar, né? Não tem, não tem. É fisiologia, né? Nossos ovários, eu falo, por melhor que a gente esteja fisicamente, a ciência evoluindo, os nossos ovários são primitivos. Então, nosso ápice seria entre 22 e 25 anos e a gente tá cada vez pensando mais tarde em ter filhos e esse sinalzinho, esse alerta tá chegando cada vez mais tarde pras mulheres. Então, esse é o meu dia a dia no consultório, na clínica. São mulheres, a média da idade das pacientes que eu atendo é 38 anos. Ou seja, já ali aos 48 do segundo tempo. Do segundo tempo. Né? O que que você falaria pra essas tentantes? Porque a gente sabe que a gente acaba colocando hoje em dia, né, como prioridade o trabalho, outras realizações, né? Muitas mulheres agora com o advento do feminismo e podendo pensar um pouco mais fora da caixa, né? Exato. Sem ser sob essa batuta da sociedade patriarcal, a mulher, ela de fato vai empurrando mais porque ela não sabe se ela quer ser mãe mesmo ou não. É uma decisão mais existencial, né? E aí quando você cai na real que sim, é um desejo teu, não é uma imposição da sociedade, às vezes, biologicamente, já tá tarde, né? É tarde demais. Então, essa é a minha realidade hoje. É mostrar pras mulheres que elas conseguem conciliar a gestação com a carreira. Porque eu vejo que esse é um grande medo. Eu tenho que parar a minha vida pra ter meu filho. E pra aquelas que não querem engravidar ou que realmente estão muito na dúvida e não podem neste momento, é a alternativa do congelamento de óvulos, que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Mas isso, eu falo que é a minha missão. A minha missão é encorajar as mulheres a engravidar. E a segunda é passar essa mensagem do congelamento que ele existe e esse recurso tem que ter cada vez mais mulheres conscientes. Isso é um trunfo na manga da mulher de hoje em dia, da mulher contemporânea. Eu falo, o plano A é engravidar. O plano B é congelar óvulos caso você queira adiar muito a sua maternidade. Quando a gente fala adiar muito, a gente tá falando em 30 anos. A gente já começa a ter um declínio do potencial reprodutivo. E 35 anos, esse declínio é mais abrupto mesmo. Então, 35 anos, já ligar a luzinha vermelha e já procurar um médico especialista caso você não queira engravidar neste momento. A gente vai falar mais sobre isso, que eu acho que é um tema muito interessante e pertinente de fato. Sobretudo pra apresentadora que tem 41 aqui, né? Mas vamos falar também, vamos direcionar sobre alimentação, porque afinal de contas o episódio é sobre alimentação para tentantes, né? Você é nutricionista, não é uma especialização clínica, né? Nem que você tem na faculdade. Mas você falou que basicamente 90% das pessoas que você atende vão no teu consultório pra incrementar essa história da fertilidade, né? A gente fala muito sobre alimentos serem vilões ou mocinhos. Com relação à fertilidade, isso existe também? É complicado, assim. Cada vez mais, como vocês estavam comentando, as pessoas têm buscado informação acerca disso. E a nutrição, cada vez mais estudos têm se mostrado nesse contexto de que um padrão alimentar mais favorável à fertilidade existe, né? E não existe, então, um alimento mocinho ou um vilão. Existe um conjunto de alimentos, tem se falado muito da dieta mediterrânea, né? Que é um padrão... Tá com tudo aqui no De Bem Com Você, já é o segundo episódio que se fala muito bem, faz bem pra memória, pra fertilidade. Cada vez mais cedo tem se buscado essa consciência, né? De cuidar da saúde como um todo. Você vai estar cuidando da saúde das suas células, vai estar cuidando da saúde dos seus óvulos, do espermatozoide. Então, essa dieta, ela consiste numa alimentação in natura, menos processada, rica em gorduras saudáveis, peixes, né? Os antioxidantes também, riquíssimos aí nas frutas vermelhas. Tudo que você comeria para ter uma vida saudável. Exatamente. Né? Então, quando a gente pensa numa dieta voltada à fertilidade, a gente pensa numa alimentação saudável que vai favorecer o funcionamento do seu organismo, vai ser antioxidante, vai combater os radicais livres, o envelhecimento celular. Então, a gente precisa pensar no todo. E não, muita gente me pergunta, ah, qual alimento é legal pra fertilidade? Não existe muito isso, né? São vários. A gente tem que olhar todo esse padrão. Tá certo. A gente tem que olhar, como a gente fala aqui muito bem com você, esse olhar 360 é um olhar integrado, né? É um olhar holístico, porque a gente tá todo interligado aqui. Não dá pra separar corpo, de mente, de alma, de tudo, né? É isso. E agora, já que você falou dessas dicas maravilhosas de alimentação, alimentação boa é um bom hábito. Quais são os outros bons hábitos que o casal tentante deve adquirir, né? Nesse momento de tá querendo engravidar, né? Cris, a recomendação que eu dou pros pacientes é a seguinte. Eu sempre me baseio em quatro pilares. Alimentação, atividade física, controle do estresse e sono e suplementação em vitaminas, né? A gente fazer esses ajustes ali no período antes da mulher engravidar, no período que ela tá tentando ali engravidar. Então, alimentação, como a Natália falou, né? O menos industrializado possível, menos gordura trans. Hoje a gente sabe que a gordura trans, ela diminui a espermatogênese. Então, é... Ou seja, alimentos processados, né? Porque às vezes o pessoal não entende muito bem o que é gordura trans. Esse salgadinho que você come, em vez de descascar a banana, né? Abre o pacotinho. Fazer o retorno, né? Uma alimentação limpa, né? Comida simples, comida de verdade, né? Mais frutas, mais legumes, mais natureza. É a gordura que a indústria adicionou ali, né? Ela é modificada, ela não é natural, não tá presente nos alimentos, né? Sim. Então, ela acaba impedindo a entrada de nutrientes nas células pra fazer a função. E tem uma gordura boa pra isso que a gente vai falar já já. Depois nas dicas da doutora. Atividade física. Então, em comparação, casais que praticam atividade física, até em resposta a tratamento de reprodução humana, engravidam mais. Mulheres obesas têm 20% menos chance de engravidar. Então, não é que elas não engravidam, mas elas engravidam menos. Controle de estresse e sono. Hoje, a gente tem muito se atentado à qualidade do sono. A gente sabe que a melatonina, que é o hormônio do sono, ela tem receptor nos ovários. Então, é importante manter um sono de qualidade. O estresse, né? Então, quando a gente tem o hormônio, o pico do hormônio do estresse, o cortisol, a gente estimula o estrogênio, diminui progesterona. Então, causa um desequilíbrio hormonal no corpo. E a suplementação e as vitaminas, que a gente faz esse ajuste. Hoje, a Natália pode falar também sobre isso. O quanto a gente usar suplementos antes da gestação, pode impactar no metabolismo desse bebê, até ao longo da vida dele, né? Já vou passar a bola pra você, pra gente saber. A gente sabe do ácido fólico, que todo mundo manda tomar antes, que tem a ver com o tubo neural do neném, né? Com a boa formação. Mas, sem dúvida, você receita outros, né? Tanto pros homens, quanto pras mulheres, pro tempo ali da maturação, né? Da ciclicidade adequada, espermogênese também, esses três meses seria o ideal. E aí, a gente também teria a coenzima Q10, que é um nutriente aí muito antioxidante. Que é bom pra pele também, a gente usa junto com colágeno, né? O ácido fólico, metilfolato, que você mesmo comentou. As vitaminas do complexo B. As gorduras boas. O ômega 3, vitamina E. Ômega 3, preferencialmente em suplementação. As gorduras monoinsaturadas, né? A gente adquire pela alimentação mesmo, essas gorduras. As vitaminas, vitamina A, vitamina E, também são bastante interessantes. Aí a gente vai ajustar conforme a necessidade de cada paciente. E aí você passa numa dietinha ou você passa também, se a pessoa for chata pra comer, aquela suplementação básica de tudo, em cápsula, que a gente pode fazer? A suplementação não substitui a alimentação saudável, porque a gente sabe que os alimentos, eles são ricos em compostos bioativos, fibras. Ó, fica a dica pra quem acha que não comer e tomar só vitamina em cápsula tá tranquilo, não tá tranquilo, tá? Não substitui. É claro que na suplementação, muitas vezes a gente consegue atingir doses maiores, né? Pra casos específicos, pra condições específicas também de infertilidade, que a gente vai adequando, mas não substitui uma boa alimentação. Acho que não faz milagre a suplementação isolada. E um adendo também aqui seria a microbiota intestinal, né? Então, quando a gente tá com todos esses pilares alinhados, consequentemente uma microbiota mais saudável, você vai absorver melhor os nutrientes, digerir melhor tudo isso pra favorecer a saúde dos óvulos e do espermatozoide. Claro, eu já vou passar a bola pra doutora, porque a gente falou sobre o estresse ser um fator, né? Que atrapalha um pouco. Atentante, que já não conseguiu engravidar naturalmente, e ela vai pra uma FIV, né? Ela tem que passar por um processo de receber hormônio e tal. E é um processo, né? Que eu sei porque eu tenho 41 anos, então tem muita gente ao meu redor que tá lançando mão dessa história do congelamento que a gente vai falar daqui a pouco. E todas elas me relatam, sem exceção de que é um processo claro, muito desgastante. Sobretudo se abre pro primeiro filho dessa mulher. Então, como conter todo esse estresse, todo esse desgaste emocional que vem quase que inerente com o processo de inseminação artificial? Ô Cris, assim como você, hoje eu acho que todo mundo conhece alguém passando por um tratamento de engravidar, né? Reprodução assistida. São mais de 8 milhões de bebês no mundo, né? É um crescimento de 168% dos tratamentos, principalmente por causa da idade, estilo de vida. Mas o estresse é um desafio. Eu falo pras pacientes, assim, que é muito difícil a gente estudar o quanto o estresse impacta, mas ele é um desafio no tratamento de reprodução humana. E achar válvula de escape é fundamental. Então, hoje a gente fala de meditação. O que você indica pra suas pacientes? Eu indico meditação, yoga. Mas o que eu mais converso, o meu papo é o seguinte, o que você gosta de fazer? O que te dá prazer na vida fora isso, né? Então, quais vão ser as válvulas que a gente vai encontrar nesse caminho do tratamento pra deixar mais leve tudo isso? Porque é muito difícil, é muita expectativa, tem um custo ali que também pesa sobre o casal, né? Então... E é um custo pra algo que, no fim das contas, você não tem 100% de certeza de que vai dar retorno. Não tem 100%, não tem. Então, ainda tem mais esse fator financeiro, né? Exato. Eu falo que tem basicamente dois grandes desafios nesse momento. É o psicológico, a gente conseguir controlar o estresse. E o financeiro, né? Porque também muitos casais ali não conseguem fazer o tratamento pela questão financeira. Então, são os dois desafios que a gente tem que ficar contornando ao longo daquele período, daquele casal fazendo o tratamento. E terapia, né? Eu acho que a terapia, tanto psicólogo, terapeutas, hoje ajudam muito. São um grande aliado do médico nesse momento. Bom, e gente, como a gente falou muito de alimentação pra fertilidade, eu quero deixar aqui uma super dica que tá no aplicativo da Vitat, que é o programa Autocuidado para Tentantes. Lá você encontra cardápios completos com indicação de alimentos naturais e receitas também que vão garantir nutrientes e desinflamar o seu corpo. Agora, vamos falar sobre homens e mulheres. O tratamento é diferente. Até com relação ao diagnóstico dessa história da fertilidade, a gente sempre acha, num primeiro momento, que o problema é com a mulher. Mas muitas vezes não, né? Então, tem que ser um tratamento feito para ambos. E também com relação à alimentação, para a produção de esperma, alimento diferente da mulher, suplementação diferente. Tem alguma diferença de gênero? Tem, tem. Como é que funciona isso? Normalmente, para a parte masculina, uma das grandes causas de infertilidade é a fragmentação de DNA, que tá muito associado ao estresse oxidativo. Então, a gente pensaria numa suplementação, numa alimentação mais antioxidante possível. Controlar também a obesidade, o estresse, né? Prática de atividade física, tudo isso vai controlar também esse fator de estresse e aumento de radicais livres. E aí, pensando na espermatogênese, tem alguns nutrientes minerais, como o zinco. Então, a gente encontra aí nas sementes. O cálcio também participa da quimiotaxia, que é a chegada do espermatozide até o óvulo. Então, são alguns minerais importantes que a gente precisa ter na dieta de forma abundante para favorecer todo esse processo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para as duas, focada nas duas, que lidam muito com esse nicho, esse universo das tentantes. Vocês devem ter histórias incrivelmente comoventes, assim, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, mas eu queria que vocês me contassem uma passagem, alguma história que foi comovente para vocês também, de uma desses casais tentantes aí, que marcou de alguma forma vocês. Quer dizer, eu falo que médico sempre tem história para contar, gineco e obstetra, então mais ainda. E aí, quando a gente trata reprodução humana, é muita história emocionante, né? Mas hoje, o foco da minha clínica é falar sobre congelamento de óvulo. Então, como eu falei, a média da idade das minhas pacientes são 38 anos, né? E a minha frase para elas é sempre, você não querer é diferente de você não poder engravidar. Então, a vida requer coragem, assim. Se a gente fica adiando muito, a gente vai agregando muito mais dificuldade ao tratamento. E eu pego hoje muitas pacientes que têm apenas um filho e depois chegam lá no futuro, querem outro e não conseguem. Aqui, ó. Aqui, ó. E é muito difícil dar esse diagnóstico. É muito difícil. É muito difícil você falar que realmente agora não dá mais. Eu nem tentei, na verdade, para ver se eu consigo ou não. Naturalmente ou não. Mas com 41 anos, de fato, é uma idade que você tem que parar para pensar nisso. Com seriedade, né? E com pressa também. Com certeza. É assim, para você ter uma ideia, com 35 anos, 80% dos nossos óvulos, da nossa reserva alvariana, já foi embora. E com 40 anos, a partir de 40 anos, a taxa por mês de tentativa é 5%. Então, é muito baixa. Cai muito essa porcentagem mesmo. Cai muito, porque a gente perde quantidade e qualidade. Por isso que você fala que a idade é o principal fator para a infertilidade. Sem dúvida, sem dúvida. A grande questão é, mulheres entre 30 e 40 anos hoje, estão tendo o filho pela primeira vez. O dobro de 1986. Então, antes as meninas tinham filhos jovens, né? No ápice da fertilidade mesmo. E hoje, cada vez mais tarde. E a gente vai perdendo óvulo todos os meses, né? Como a gente falou aqui, da importância do cuidado que a gente tem antes da gestação e durante, realmente, a nossa reserva alvariana, essa programação metabólica da mulher, ela é construída da barriga da nossa mãe. Então, quando a nossa mãe está grávida da gente, a gente constrói na sua reserva, a gente nasce com ela pronta e a gente vai perdendo todos os meses. E 35 anos, a gente já tem menos de 80%. O homem não, né? Ele produz espermatozoide a cada 72 horas. Por isso que a Natália falou até da fragmentação. Eu falo muito que a fragmentação do espermatozoide, do espermograma do homem, ele reflete muito a vida, né? O estilo de vida que esse homem tem. A cada 72 horas é renovado. A mulher, não. Ela nasce com a reserva pronta e vai perdendo ao longo da vida. Quantidade e qualidade. Então, é assim, é uma queda bruta mesmo. Então, a dica que você daria, claro, é a partir dos 35, se você tem alguma dúvida, se você cogita, de repente, querer pensar em ter algum filho, já correr pra doutora Bia e congelar. Congelar os óvulos. É a alternativa que a gente tem. Você tem a oportunidade de congelar o embrião já pronto, depois de mais velha, né? Perfeito, perfeito. Porque eu já tô informada. Porque dizem que pra mulheres mais velhas, congelar o embrião pode ser mais eficaz. E assim, Cris, a gente tá muito bem, né? Eu falo assim, a nossa geração tem um cuidado estético, né? Ninguém fala que a Cris tem 41 anos. Mas isso confunde muito. Então, nossos pais... Confunde até a gente mesmo. Até a gente. Porque você vai adiando achando que tá super jovem, mas não com disco e idade biológica. Então, eu sempre falo isso, né, Natália, pras pacientes. Não é um conselho de mãe pra filha. Vai lá, Cris, congela seus óvulos. Ainda tia chata, vai lá que tá na hora. Não, a sua mãe vai falar, nossa, Cris, você tá tão bem. Você já tem um filho, você vai engravidar super fácil. Então, é isso que as meninas vão escutando ao longo da vida, ali com 35 anos. Que a gente precisa desmistificar. E é isso. Eu falo, a minha missão é falar, não importa se você tá super bem fisicamente, se você é uma hiperatleta, você tem 41 anos. Biologicamente, você tá ficando velha. Você tá ficando velha. Então, não dá pra adiar. Eu falo que o plano... Aceita que dói menos e vai lá e congela esse óvulo. O plano A é engravidar logo, sem medo. E o plano B é alternativa, congelar. Maravilha. Bom, já falamos das boas gorduras. Uma das duas aqui publica muito com relação... Deve ser você, Nutri. Porque com relação à poluição, aos pesticidas, a essa alimentação industrializada que a gente, com a vida corrida, acaba cessando. Como que a gente pode fazer pra driblar isso? Como que os casais tentantes podem fazer pra se blindar ou driblar isso um pouco mais, pra que isso não afete tanto? A gente tem observado estudos cada vez mais em relação a esses disruptores endócrinos, né? Que são substâncias químicas, que vai desde ali da poluição, do plástico, dos produtos industrializados. São substâncias que alteram o funcionamento hormonal e também aumentam a produção de radicais livres, de estresse, né? Da oxidação das células. Então, é claro que a gente não vai viver numa bolha, né? Que eu sempre comento. Mas, de repente, você puder privilegiar os utensílios de vidro, né? De repente, comprar os shampoos com menos parabenos, menos compostos tóxicos, ir pra aquela linha mais natural. Optar pelos elementos orgânicos ou da época. Isso já ajuda, né? Ser ecologicamente correto pra você e pro planeta Terra também. Aproveita e já faz um bem pro mundo, né? Pra todos nós. O Cris, posso fazer um adendo nessa história do disruptor endócrino? Eu falo bastante também. E no ano passado, na Escher, né? Que é o maior congresso de reprodução humana europeu, foi apresentado um trabalho muito curioso sobre a antecipação da primeira menstruação das meninas e a diminuição do volume testicular dos meninos por causa de disruptor endócrino. Então, são BPA, os fitalatos, bisfenol, né? Que tem em produtos de plástico, até cosméticos. Então, as meninas... Tintas, né? De cabelo. É, as meninas, elas são 18 vezes mais expostas do que os meninos, porque a menina é mais vaidosa, então usa perfume, usa creme. Mais cosméticos em geral, né? Esmalte. E até esse estudo mostra... Eles estão terminando ainda, é um estudo de corte, então começaram a acompanhar 900 gestantes e estão fazendo esse segmento. Hoje, o pessoal estudado está com 18 anos e viram que sim, as meninas têm 18 vezes mais exposição que os meninos, os cosméticos, os disruptores endócrinos, e ele antecipa realmente a menstruação em um ano e meio e diminui o volume testicular dos meninos. Então, é uma coisa difícil de ser estudada. A gente consegue falar com pouca precisão o quanto isso impacta, mas a gente sabe sim que existe uma associação entre poluição, agrotóxico, disruptor endócrino, com a diminuição, o declínio da fertilidade das mulheres e dos homens também, né? A contagem de espermatozoide vem caindo ao longo dos anos também. Então, a gente ainda não sabe corretamente o quanto isso impacta, mas com certeza tem uma associação. Se a gente vê a natureza no declínio que está, a gente pode imaginar que todo esse contexto com certeza influencia também na fertilidade humana, né? Agora, eu curtei vocês, porque a gente começou a falar de congelamento de ovos, eu me empolguei e tal, e a gente não deixou vocês falarem das histórias marcantes, né? Acho que a gente já fez um bom review aqui de tudo o que é importante. Se vocês tiverem alguma dica, mais algo que vocês achem importante de ressaltar, de falar para o nosso espectador, além da história marcante, que eu estou super ouvidos aqui agora. Conte, Natália. Você tem? É difícil, porque são muitos casos, assim, Cris, e a gente fica... Eu falo todo o caso que a gente pega, marca e também as pacientes oncológicas, né? Então, eu tive casos de pacientes que... Eu tive o caso de uma paciente que com 17 anos, ela foi diagnosticada com câncer, teve que fazer o congelamento, aliás, o congelamento de óvulo nasceu por causa dos tratamentos oncológicos, né? Então, em 2013, só que ele foi regulamentado para as pacientes que querem adiar a maternidade, e ela fez o tratamento, fez o congelamento e há dois anos atrás ela veio pegar esses óvulos, curou do câncer, foi um câncer de mama. Ela está com quantos anos agora? Ela está com... Foi com 17, ela está com 20... Não me recordo, 20 e pouquinho. Ela veio pegar esses óvulos e fecundar, está grávida. Então, eu acho que esses casos oncológicos marcam muito, casos de ovo recepção, né? E ovo doação. Então, mulheres que já estão na menopausa e querem engravidar, recebendo óvulos de pacientes jovens que precisam dessa ajuda financeira para o tratamento. Então, você vê durante o tratamento de congelamento, de reprodução humana, humanidade mesmo acontecendo, parceria. Já teve caso de familiar, por exemplo, que uma está na menopausa ou congelou os óvulos, mas não conseguiu engravidar e alguém da família foi barriga de aluguel? A gente chama hoje de útero de substituição, né? Também casos de pacientes que na época que eu estava no Hospital das Clínicas, a gente pegava muito paciente oncológica, né? Então, essas pacientes de ovo recepção, ovo doação, que tiveram câncer e acabaram precisando dessa ajuda e desse olhar de uma pessoa se solidarizando e casais homoafetivos também, né? Que hoje a gente tem muito no consultório e também são histórias lindas aí para contar. Eu falo, formação de família é sempre lindo, sempre emocionante. É verdade. E tem os casos que a gente não tem uma história feliz e a pessoa ressignifica a vida e acha um outro jeito de olhar. A gente conversa muito nas nossas reuniões de reprodução humana sobre qual é o impacto da genética também, né? Porque muitas vezes esse casal não vai conseguir engravidar por algum motivo e tem outras formas de se formar uma família. Então, é sempre história emocionante, sempre história para contar. Humanas, né? Sim. Deveras humanas as histórias. Eu acho que é muito bacana poder acompanhar essas histórias. Eu achei que cada um tem um tempo, tem casais que demoram mais tempo, outros menos. Eu acho que ver toda essa evolução, crescimento dos casais é muito enriquecedor, né? O quanto eles amadurecem, o quanto eles começam a valorizar outras coisas. Então, isso me deixa muito feliz de poder acompanhar. Acho que eu aprendo muito. É muito gratificante. Imagino que seja uma lição de vida a cada dia, a profissão de vocês, né? Holisticamente, com esse olhar 360 mesmo que agregaram corpo, né? Mente, espírito, né? Tem que estar de alma leve também, psicológico ok. O Cris, de mensagem, eu acho importante deixar assim... O que dá certo, né? Em fertilidade, a gente, na teoria, é um ano de tentativa sem sucesso. Então... Qualquer que seja a idade. Principalmente, a gente fala um ano de tentativa pra aquelas meninas que têm menos de 35 anos e seis meses pra quem tem mais de 35 anos. Pra correr atrás da solução se precisar. Pra correr atrás da solução. Então, um ano, não conseguir engravidar, não é falta de sorte, não é porque tá estressada, tem que ir atrás. Tem algum diagnóstico por trás. A maioria, quase 90% dos casais engravidam em um ano. Então, se não aconteceu, tem que procurar ajuda, principalmente especialista em reprodução humana e fazer uma investigação. Às vezes, é uma coisa mais simples. A gente consegue, com vitaminas, suplementos e alimentação, reverter. Às vezes, é uma endometriose muito forte, né? Que tem que operar. Pode ser endometriose, ovário policístico, baixa reserva ovariana, fatores masculinos. Então, geralmente, a causa é 50% do homem e 50% da mulher. Por isso que a gente fala que é o casal infértil. Não tem um culpado. É o casal. Até porque, se começar esse papo de culpa, já era, né? Já era. Não vai nem conseguir tentar engravidar. Então, assim, não tem um culpado. É o casal. A investigação é do casal e busque ajuda se um ano sem conseguir, sem sucesso, buscar ajuda. Com todos os hábitos, bons hábitos, com tudo que vocês indicaram aqui. Se mesmo assim, um ano não acontecer, busque ajuda especializada. Tem que procurar ajuda especializada em um ano e aquelas mulheres com mais de 35 anos, por tudo que a gente falou, o tempo, seis meses, tá? Então, é isso. Eu acho que adiar a maternidade é sempre um risco. Hoje a gente tem alternativas, mas o plano A é encarar, pensar que vai conseguir conciliar as coisas, né? A gente, a humanidade está aí comprovando que a gente deu conta até agora e vai dar conta dos filhos e do trabalho. Então, a vida requer coragem, né? Eu sempre falo essa frase. Então, bora honrar nossa história e não arriscar, não agregar mais problemas. E se você realmente não quer, não pretende, não tem como nesse momento procurar a alternativa que é o congelamento. Maravilha. Eu acho assim, em relação à nutrição e esses pilares de estilo de vida, o quanto antes você buscar, pelo menos uns três meses antes você procurar, a gente tem estudado cada vez mais sobre a programação metabólica, então o impacto que você tem nesse estilo de vida já e pensando nas próximas gerações. Então, quanto antes você já procurar ajuda, eu acho que é nutricional, de estilo de vida, eu acho que é o melhor caminho. Até porque ser saudável é o mais importante. enquanto com o diagnóstico. Até porque o ser saudável vai te ajudar, na fertilização, na gravidez, quanto mais saudável você for nesses momentos da vida, mais saudável vem o bebezinho. Então é isso, meninas, muito obrigada. Obrigada. Acho que foi delicioso e esclarecedor. Legal. E voltem sempre. Obrigada. Obrigada pelo convite. Ter um filho é assunto sério e o cuidado com a nossa saúde para gerá-lo também. No bate-papo de hoje entendemos quais fatores levam ao aumento ou diminuição da fertilidade de um casal. É esse cuidado integral com a saúde que vai nos proporcionar uma gestação mais leve, saudável e com energia para encarar os afazeres do dia a dia e os novos desafios, mesmo com o barrigão ao lado de uma companhia também saudável. Agora você já está um passo mais perto de ficar de bem com você. Ah, e se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro dos conteúdos de saúde e bem-estar, é só baixar agora o aplicativo da Vitat na sua loja de apps.